Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana, essa receitinha é de família. Então é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com uma xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena, vamos com o nosso açúcar demerara. Uma xícara, três ovos ligeiramente batidos, meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, que você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma noz moscada inteira, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, uma colher tipo sopa. Aqui nós temos uma xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio, uma xícara de vinho e uma xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. 2 colheres de amido de milho, 2 colheres de açúcar, que vai no nosso recheio, junto com o amido, com o vinho. A cobertura da nossa cuca. 2 colheres de amido de milho, 100 gramas de coco ralado, 2 colheres de açúcar, que vai na cobertura também. 1 colher de margarina sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca, então, com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de aveia, uma xícara de açúcar. Então aqui está a nossa nos moscada. Vamos triturar esse aqui e daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos e a farinha de trigo. Vai colocando o leite aos poucos e a farinha de açúcar. Vai colocando o leite aos poucos e a farinha de açúcar. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho duas colheres de maizena, uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto e o açúcar. Ok? Então, aqui você mexe. Agora, começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos. Ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio e depois nós colocamos a massa e vou... Você faz assim. E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do massa o creme. Essa cuca é a receita da minha mãe Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que cozinha, mora sozinha, cozinha para ela, faz tudo. É um abenço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui, eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Estereliza tudo o que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho... Porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. Aí. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal. Aqui está a minha coca. Super quente. Tirei do forno agora. Olha. A maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho. Porque amo vinho, viu? Hum. Hum. Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube. Curtir nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se.